E aí, Heitor, beleza? Sim. Hoje o que nós vamos fazer, Heitor? Vamos brincar de Hot Wheels. De Hot Wheels, beleza. Vamos mostrar pra galera os carrinhos que você tem? Sim. Então mostra aí, vamos ver. Pode virar a caixa. Oh, tem muito carrinho, hein? Olha aí, olha aqui. O que não são Hot Wheels daqui, ó? Esses não são Hot Wheels, né? São outras marcas. É aquele carrinho que tem fricção. Esses não são Hot Wheels. Esse também não vai de frente. Esse aí é Hot Wheels? É. Ah, esse aqui é o Hot Wheels. É aquele que abre aqui, ó. Ó, ele abre. Opa! Quando ele não cai, ele abre. Ele abre e aparece dentro dele aqui, ó. Legal. Esse carrinho aqui, aí está ele. O que mais que nós temos aí? Mostra pra galera. Esse aí não vai na pista, olha. Esse aqui, ó. Esse aí não vai na pista, né? Que carrinho que é esse aí? Ele tem as grandes rodas. Ah, ele tem as rodas grandes. Por isso que ele não vai na pista, né? Esse aqui é um Jeep de resgate. É um Jeep de resgate. Olha, é da gente mesmo, ó. Qual o carro que você mais gosta? Mostra pra nós aí. Eu gosto de todos. Ah, tu gosta de todos. E não tem um especial que você mais gosta? É esse. Deixa eu ver. Que carrinho é esse? Ah, esse aqui. Esse aqui, se eu não me engano, é um Porsche, né? É um Porsche. O Porschezinho é um... Aqueles mais antiguinhos. Ele é o Adab. Muito lindo esse carrinho. Que legal. E você tem caminhãozinho também da Hot Wheels? Sim. Ah, deixa a galera ver. Qual que é esse carrinho? Como que é o nome desse caminhãozinho? Você sabe? Não tem. Não sabe? O pai sabe. Esse aqui, se eu não me engano, é o... Hold Rally. É o Hold Rally. Hold Rally. Isso mesmo. Hold Rally. E qual foi o carrinho que veio com ele? Você lembra qual foi o carrinho que veio junto com ele? Pirete. Esse carrinho. Que legal. Que carrinho lindo, hein? Eu nunca vi esse. Nunca viu esse? Não. Esse aqui é aqueles carrinhos que vem e não tem nome, né? É. É o Impave do nome desse carrinho aqui. É o Impavirão. Que cara agressiva que ele tem. Sabe qual é o nome dele? Impavirão. Como que é o nome dele? Impavirão. Beleza. E cadê a Corvette branca? Tem aí? Tem Corvette, Corvette. Onde que tem a Corvette? Hum, não tô achando ela aí não, hein? Será que ela tá dando um roller por aí? Corvette. Qual é a Corvette, mãe? Ah, aqui é a Corvette branca. Passa aqui a Corvette. Deixa eu ver, passa aqui. Aqui é a Corvette branca, ó. Bonitona. Ah, essa aí também é uma Corvette. Parabéns, é uma Corvette mesmo. Só que essa aqui é a Conversível, ó. É a Conversível. Essa aqui é pra andar em dia de sol, na praia. Esse também é igual, ó. Esse é igual. Deixa eu ver. Ah, esse aqui é o carrinho dos Velozes e Furiosos, sabia? É o carrinho do... Ah, esqueci o nome dele. Deixa eu ver se diz o nome do... É um Chrysler. 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 É, o que mais que nós temos aí? Você tem um Fusca? Tenho um Fusquinha. É, procura o Fusca aí, quero ver. Deixa eu ver o Fusca. Olha, Fusquinha. Ah, Sharkspotter. Eu tenho uma chave de fenda. E aqueles carrinhos de dinossauro você tem também? Tenho, tenho um Fusca. E você gosta dele? Mas ele não vai na pista. Ele não vai na pista? Então se tirar o looping, ele vai. Ah, se tirar o looping, ele vai? Sim. É o Motossauros. É o Motossauros. Carrinho da Hot Wheels de dinossauro. Olha, eu tenho uma chave de fenda. Você tem um carrinho de chave de fenda? Vamos ver. Olha. E a Hot Wheels disse que essa chave funciona, mas a gente nunca vai testar, né? É. Eu vou testar. Vai testar? Ui. Ela é boa pra testar, mas ela vai estar ali. E você sabe qual é o carrinho que o papai mais gosta? Sim. Qual que é? Mostra aí. O Fusca. O Fusca. O pai gosta do Fusca também. O pai também gosta muito desse aqui, que você gosta. É. Que é o Porschezinho. Eu gosto muito desse carrinho aqui, ó. Eu gosto do Norte, eu gosto. Esse carrinho aqui é muito legal. Eu gosto do Pan. Não lembro o nome dele. Eu gosto do... Ah, é um Datsun. Datsun Wagon. Eu gostei mais desse aqui. Eu gostei mais desse aqui. Esse é o de pereza. Então, beleza. Deixa eu ver esse outro branquinho ali. Qual que é esse branco? Ah, esse branco aqui é uma ambulância de resgate. Esse é o branco também. É o Beach Patrol. Esse é o meu branco. Patrol. Legal. Até esse que é o branco também, ó. Olha. Esse é o seu branco. Muito lindo esse carrinho. Todos os brancos? Deixa eu ver esse outro branco aí. Que carrinho que é esse branco? Tá. Esse aqui é a Corvette. Esse aqui é o carrinho de resgate. E esse aqui, o que que é? Tá com a cara de ser um Honda, né? Vamos ver que carrinho que é. É um Honda Civic. Olha. É, se o pai tivesse olhado o símbolo na frente, ele tinha dito que era um Honda, né? É um Honda Civic hatch. É. Vou falar pra galera, filho. Se gostou, dá um like no vídeo. Quem quer um like no vídeo? Valeu.